Olá, bem-vindo a Campos do Jordão, estamos em Campos do Jordão, Campos do Jordão, Campos do Jordão Gente, eu estou aqui em Campos do Jordão, essa cidade linda, com essa pousada linda, com o Dada Matarazzo, vamos lá! Gente, olha só que legal, esse cachorrinho fofinho que tem na pousada, olha só! Que bonitinho, olha só o narizinho dele, olha só o avental dele Oi pessoal, olha só esse quarto que eu estou na pousada com o Dada Matarazzo aqui em Campos do Jordão Gente, vem aqui, eu vou mostrar tudo aqui para vocês, é muito bom! Bom, eu recomendo vocês virem Olha só esse quarto que lindo Gente, olha só esse frigobar, que lindo E olha só esses cabides também Gente, está tudo lindo aqui, olha essa TV também Nossa gente, está lindo aqui, olha só, tem até controle remoto para a TV Nossa gente, está muito lindo Olha só, tem um travesseiro para a gente dormir também Pessoal, venham aqui na pousada com o Dada Matarazzo, Campos do Jordão Eu vou mostrar tudinho para vocês, eu super recomendo Vem comigo! Pessoal, agora eu vou tomar esse caldinho delicioso da Condado Matarazzo Só aqui você encontra, olha só Hummm Vamos lá, olha esse pãozinho também Hummm Pessoal, agora eu vou tomar meu caldo aqui Em Campos do Jordão, pousada com o Dado Matarazzo Gente, eu recomendo vocês virem aqui Tem até caldo aqui Gente, aqui é muito bom Eu amei Eu amei, gente Eu amei Eu estou amando essa pousada, gente Está muito bom Agora eu vou experimentar um pouquinho do caldo Hummm Muito bom, viu? Aprovado Vem comigo Gente, olha só aqui Esse banco Que lindo Aqui em Campos do Jordão é muito aconchegante Eu amei aqui A pousada com o Dado Matarazzo Gente, venham Eu recomendo muito Vamos lá Olha, eu estou cansado, gente E aí? E aí? E aí? Oi? Gente, olha só esse café da manhã delicioso da Pondada Matarazzo Pousada Pondada Matarazzo Gente, olha só esse café maravilhoso Eu amei Olha só, gente Olha só o café da manhã caprichado, pessoal Só na pousada com o Dado Matarazzo você encontra Em Campos do Jordão Vamos lá Gente, olha só Gente, olha só Olha só quantos guarda-chuvas Parece até um pontinho de guarda-chuvas Do Campos do Jordão Vamos lá Pessoal, agora eu vou passear de trem aqui no Campos do Jordão Agora estamos andando com o Dado Matarazzo Agora estamos andando de trem por Cabo do Jordão Olha só que lindo Gente, eu dou a mama Gente, olha só Gente, olha só Gente, aqui na pousada com a pousada com o Dado Matarazzo é muito legal Pessoal, aqui tem chocolate quente aqui na pousada com a pousada com o Dado Matarazzo Muito bom Gente, olha só o chocolate quente Deu até vontade de experimentar Hum, vamos experimentar, né? Sim Pessoal, agora eu vou experimentar meu chocolate quente Hum, deve ficar uma delícia Hum, deve ficar uma delícia, gente Provem Venham pra cá Pousada com o Dado Matarazzo Pessoal, eu estou aqui na pousada com o Dado Matarazzo Foi muito bom minha estadia aqui Venham pra cá vocês também Vamos lá Pessoal, olha só que lindo A pousada com o Dado Matarazzo E o café da manhã é uma vista faronâmica Muito lindo Olha só Eu amei aqui Quero voltar muitas vezes Vamos lá Ah, agora eu voltei de Campos do Jordão Naquela pousada maravilhosa Pousada com o Dado Matarazzo Pessoal, deixem o like Se inscrevam E façam o seu comentário Senão eu não faço mais vídeo pro canal não Tchau 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 Tchau